realizando exames no Instituto Médico Legal. E o Guaranius fica por aqui, fim de semana chegou, então aproveite da melhor forma possível e eu te espero aqui na segunda-feira, eu tô de volta com outras notícias. Tá combinado, até segunda. Tchau! Guaranius, oferecimento Novo Mundo. Compre em até 10 vezes no carnê ou nos cartões externos.